Você sabe o que é o metacapitalismo? O metacapitalismo é um capitalismo controlado pelo socialismo. É o que acontece na China, na França, nos Estados Unidos e tantas outras repúblicas que têm o livre mercado controlado pela nova ordem mundial. E, por outro lado, existe o marxismo que transforma países em verdadeiras favelas, em verdadeiras misérias. Em repúblicas não existe capitalismo, o livre mercado, mas o mercado controlado.